Um carro, essa noite, essa semana, por aí, nós vimos uma movimentação de carro, vieram aqui, perto de casa, nessa roça aqui, e jogaram lixo aqui, roupa, jogaram documentos, documentos, nós andamos achando com um nome aqui, que eu tenho aqui na minha mão, uma roupa, calçado, bom, até um cobertor e um colchão foi jogado. Então, tu divulga na rádio aí pra mim, fazendo um favor, que esse senhor aqui, que eu tô com o nome dele aqui, tem até o nome da empresa que ele trabalha, que ele tem até amanhã de tarde pra vir retirar esse lixo aqui que ele tem aqui. Senão, eu vou pegar e vou divulgar a foto com o nome dele, porque eu tenho capacidade de divulgar a foto com o nome dele, pra eles aprenderem que não é vir jogar lixo na roça dos colonos aqui, querem jogar lixo, que vão lá no lixão na prefeitura, tá? Faz essa divulgação pra mim aí, fazer um favor, muito obrigado. Tchau, tchau.